A Associação do Cinema e Audiovisual de Cabo Verde quer apostar na produção de filmes com recurso ao aparelho telefónico. Neste sentido, vai promover, de 4 a 23 de outubro, uma formação via online em produção de filmes com telemóvel, com vista a capacitar os formandos como técnicas da produção através da nova tecnologia móvel e incentivar a produção do cinema nacional. Vai no segmento de uma série de formações que temos estado a realizar em Cabo Verde. Então, queríamos dar um cunho internacional a este projeto, trazendo capacidades e experiências brasileiras para aprofundarmos sobre a produção de filmes utilizando a nova tecnologia móvel. E nós queríamos potencializar não só a tecnologia, mas também potencializar os formandos. Júlio Silvão esclareceu que todas as atividades técnicas serão realizadas a partir de Cabo Verde e dirigidas por um realizador brasileiro com uma larga experiência na matéria. No final da formação, prevemos que os formandos sairão com pelo menos 10 filmes. E esses filmes terão visibilidade tanto no canal O Cubo como na coletânea de Associação de Cinema e Ólevisual de Cabo Verde, que vai ser mostrada em todo o Cabo Verde, mas também prevemos a diáspora cabo-verdeana. Garantiu, no entanto, que estão disponíveis já três salas em diferentes pontos, nomeadamente na cidade da Praia, em Santa Catarina de Santiago e em Santo Antão. Quanto às inscrições, avançou que estas começam nesta quarta-feira e prolongam-se até o dia 24 de setembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho